Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Vamos fazer então uma correção do exercício 1 da nossa atividade não avaliativa 2 do nosso curso de Química 3 referente ao primeiro trimestre do ensino remoto emergencial. O enunciado da questão diz o seguinte. O responsável opte pelo processo. Aí temos cinco opções, cada uma com um valor de constante de equilíbrio. Bem, a pessoa quer produzir uma determinada substância e teve cinco processos pelo qual essa substância é produzida. E cada um tem um valor da constante de equilíbrio. O que significa o valor da constante de equilíbrio? Quanto mais alto for a constante de equilíbrio, o valor da constante de equilíbrio, significa que você vai ter mais produtos e menos reagentes na hora do equilíbrio químico. Ou seja, a reação direta, a produção daquele produto vai ser mais satisfatória. Quanto menor for a constante de equilíbrio, na hora do equilíbrio você vai ter mais reagente e menos produto. A produção daquele produto vai ser menos satisfatória. Então, se eu estou querendo produzir algo, o ideal é que o processo tenha uma constante de equilíbrio alta. Então, ele deve optar pelo processo que tenha a maior constante de equilíbrio, que entre as cinco opções aqui, o maior valor é da quinta opção, letra E, cuja constante de equilíbrio é 100. No próximo vídeo vamos corrigir o exercício 2.